Oi gente, bom dia! Trago pra vocês aqui hoje o vídeo de usadinhos da semana, da semana passada. Não consegui trazer o vídeo, mas achei melhor também não fazer um vídeo com dois usados da semana, pra não ficar um vídeo tão cansativo, tão longo. Então, vou tá deixando aqui no canal os usados da semana passada e depois vou tá fazendo um vídeo com os usados dessa semana agora. Então, vou começar mostrando aqui pra vocês o que eu usei no domingo, né? Que foi o 095 da Tipos, ele é inspirado no 212Vip, aquele do frasquinho todo dourado, vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Então, quem procura um similar aí bacana, né, do 212Vip, vai gostar bastante desse aqui. Tem um bom desempenho, né, fixei 6, 7 horas, não tem uma projeção tão alta, chega quase a uma hora, mas eu gostei bastante. Inclusive, eu tô com um aqui da Amaca Paris, também inspirado nesse mesmo perfume, eu achei bem similar aqui com o da Tipos, tá? Então, 095 da Tipos. Outro cheirinho que eu usei aqui, gente, bem viciante, dá vontade de ficar usando só ele. Muitas pessoas me perguntaram sobre similaridades, parecer com o Crisca Shock, né? Deixa eu só pegar o hidratante. E, gente, ele tem uma vibezinha do Crisca Shock, sim, claro que não é idêntico, mas quem gosta de um vai gostar do outro, com certeza, que é o Bendito Cacto. Gente, algumas meninas me perguntaram, dai, você não fez a resenha? Eu fiz a resenha do Bendito Cacto, fiz a resenha do Claude, Claude, né, não sei como se pronuncia lá, do Ariana Grande. Eu gravei resenha do Ishi Pink, mas acabei, gente, não conseguindo editar, e aí foi passando, foi passando. Então, achei que não seria mais interessante postar pra vocês, por quê? Já passou o lançamento, várias pessoas já gravaram resenha, então, se quisessem mais sobre a fragrância, uma resenha detalhada, vou deixar aqui anotado na tela pra vocês o meu Instagram. Lá sempre eu posto resenha de tudo, assim que eu compro e testo, eu já deixo resenha, tá? Então, aqui, Bendito Cacto, o hidratante é um hidratante super coringa, gente, dá pra misturar, fazer misturinha aí, né, usar junto com vários perfumes, porque ele tem um adocicadozinho bem leve, bem suave, confortável, nada doce, enjoativo, bem viciante. E o floralzinho dele, gente, aquele floralzinho com adocicado que combina, sabe, com tudo. Então, é um hidratante pra você ter em casa coringa, tá? Pode ver que eu usei ele bastante. Então, aqui, Bendito Cacto, e aí eu usei aqui o Body Splash, também, Bendito Cacto. Gente, tem um bom desempenho, tá? Eu gostei. É, outro cheirinho que eu usei aqui, na verdade, esse aqui, ó, eu usei ele de manhã, usei esse aqui no banho da tarde, e quando foi bem a noitinha, eu resolvi tomar mais um banho pra dormir. Eu passei esse aqui, que eu tô bem viciada, eu já falei dele em vídeo, né, que é o Body Vanilla Noir, da Victoria Secrets. Gente, é, algumas pessoas me perguntaram, tem muita diferença do Body Vanilla tradicional? Esse aqui, gente, ele tem aí notas de pera, então dá uma certa suculência, né, um adocicado diferente, mas você sente que o que predomina aqui, assim como o Body Vanilla, é, o tradicional, né, o Body Vanilla, la creme, todos eles, a base aqui vai ser a baunilha. Então, se você gosta de um perfume com baunilha, com certeza você vai agradar desse aqui também. Só que esse tem essa vibe mais fresquinha, ele é um pouquinho mais intenso, né, você sente ele ali mais tempo na pele, embora todos eles ficam na faixa de 4 ou 5 horas, eu acho que quem gosta, assim, de perfumes com baunilha, né, não se importar de ter um perfume que lembra outro, vale a pena sim ter esse aqui, tá, por conta também dessa diferença aí nas notas que eu falei com vocês, tá bom? Então, Body Vanilla Noir, gostei demais. Tô viciada sempre, tanto um quanto o outro ali da linha, né, Body Vanilla, antes de dormir às vezes, mesmo que eu tenha passado outro perfume, eu gosto de sentir o cheirinho dele antes de dormir, então eu dou uma borrifada ali, é, aleatória. É, outro cheirinho que eu passei aqui, gente, desde que lançou, eu acho que eu só usei esse perfume umas duas vezes ou três, mas assim, por quê? Não é que eu não goste, é um cheirinho que não é muito o caminho olfativo que eu goste, porque eu prefiro os docinhos, né, sou bem formiguinha, mas aí quando eu quero sentir um fresquinho, né, um cheirinho diferente, com certeza eu pego ali alguns aqui pra usar. Então, eu usei o Tarot, tinha bem tempo, como eu falei com vocês, que eu não usava, né, ele é um chip amadeirado, a saída dele é bem intensa, né, então pode assustar aí algumas pessoas, mas depois ele vai ficando mais fraquinho, vai evoluindo, né, quem gosta aí de perfumes com patchouli, sândalo, vetiver, almisca, vai gostar bastante de conhecer, apesar que não é um perfume que tá sempre em catálogo, vez ou outra aparece, então o ideal é ficar ligadinho aí, tá, gente, que sempre a natura traz de volta os descontinuados. Tá chegando aí de volta uma senha, esses criscadinhos, então fica de olho aí, sempre que aparecer, quem quiser, né, conhecer, que vale a pena. Então, aqui, Tarot, tem um bom desempenho também. Usei aqui, gente, esse foi na segunda de manhã, tá, bem fresquinho aí, a tardinha, eu tomei outro banho, porque ele já tava mais fraquinho assim também, e eu queria sentir outro cheirinho, então no banho que eu tomei, eu não repeti ele. Eu usei aqui um cheirinho maravilhoso, que eu gosto bastante, que eu tô gostando bastante, né, que chegou há pouco tempo, o hidratante morango e leite, da O Boticário. Gente, esse frasco é de Monange, tá? Eu só aproveitei porque eu peguei o hidratante numa promoção, que pegava o regular, mas refil, então eu peguei o regular do de leite, e o refil eu optei em pegar o morango e leite, que eu ainda não tinha, porque eu já tenho um outro também de leite, né, no frasco de 200 gramas, então, pra não ficar muito de leite também, eu optei em pegar esse aqui pra conhecer, tá? Então, eu usei aqui, ó, morango e leite, com o hair. Gente, ficou tudo a ver, né, porque o hair, todo mundo sabe aí que é marcado pelo morango, é um morango azedinho, mas ele é uma delícia, a gente combinou ali, intercalando o hidratante com esse perfume. Então, aqui eu usei o hair da Jequiti. Também tem um bom desempenho, tá, gente? Quando eu falo bom desempenho, fica aí cinco, seis horas, sete horas, tá? Que é uma média aí aceitável pra Del Colônia. Tem no Instagram falando bem dele, tá, gente? Com combinações, resenha de notas, tudo mais. Aqui no canal eu não fiz, caso queiram, coloquei pra mim nos comentários. Usei à noite, gente, um body splash, não tinha chegado ainda o hidratante, tá? Eu tinha só a amostrazinha, e agora que tá com o hidratante, que eu não usei ainda, mas eu vou só mostrar pra vocês aqui, ele vai entrar em perfumes novos na coleção de setembro ainda, tá? Eu usei aqui o Linda Inspiradora, que é mais recente aqui na coleção, mas eu acho que eu já mostrei ele em vídeo pra vocês, um body splash muito gostoso, tem violeta, gente, uma delícia, uma violeta cremosa, e aqui chegou agora pra mim o frasco do hidratante, gente, ainda não usei, tá? Chegou agora essa semana, eu tava usando só aquelas amostrinhas sachê, né, que eu tinha aqui, então esse aqui vai entrar no vídeo de novos na coleção, mas eu trouxe aqui só pra demonstrar mesmo, essa versão de creme, que agora sim, gente, a Avon consertou aí os cremes, não tá com aquele cheiro de fundo específico, tá? Então eu vou até deixar ele aqui, ó, que já já eu mostro um creme pra vocês, e explico direitinho o que eu tô falando. Então usei aqui o body splash, Linda Inspiradora pra Dormir, tá? Body splash da Avon não tem um desempenho tão alto, tá, gente? Três, quatro horas aí, dá mais borrifadas, fica mais de quatro horas, mas não passa, assim, de cinco. É aceitável também, porque é um body splash mais baratinho, né? Usei aqui na terça-feira o body splash morango pop, também fazendo a combinação aqui com esse hidratante morango e leite, ficou perfeito, né, porque o morango pop também tem aí um morango bem gostosinho, né? Só que o morango pop é um morango mais puxado pro azedinho, e ali o hidratante é um morango, assim, um pouquinho mais doce, mais leve também, então combina demais. Gente, eu amei conhecer essa linha aqui da Pocoluca, tá? Maravilhoso. Eu só tenho esse e mais outro, mas assim, já quero conhecer todos, porque são muito bons, tá? Desempenho não é tão alto, mas eu acho que vale a pena. Fiz uma combinação aqui, gente, na terça-feira à noite, né, pra dormir. Ficou uma delícia. Quem gosta de fresquinho, segue essa dica aí que vocês vão gostar também. Esse creme tava esquecidinho aqui, né, não lembrava de usar ele, ele tem aquela, é, como é que fala, gente? Aquela ação lá, sorbê, que você coloca na geladeira, né, deixa a pele geladinha. Então, eu usei lima e flor de laranjeira, e peguei pra usar aqui, gente, deixa eu deixar o creme aqui no cantinho, o Chipre, da Aquavive Avon. Chipre, gente, é bem fresquinho, essas águas aqui não fixam mais de quatro horas, tá, gente? Três aí, quatro horas já tá sumindo. Eu coloquei aqui nesse frasquinho pra borrifar. Eu amo esse cheirinho, ele é bem fresco, bem refrescante, bem a cara aí do verão mesmo, né, se você quer dar aquela refrescada no pós-banho, ficar com aquela sensação ali, é, gostosa, né, quando a gente sai do banho mesmo. Então, eu passei aqui, ficou muito gostoso, ele tem esse toque refrescante, né, um floralzinho verde com toque frutado, então, muito gostosinho. É, usei aqui também, gente, um da Amaca Paris que chegou pra mim novo, vocês devem ter visto ele no vídeo aí, que é esse aqui, ó, inspirado no Princess, de Marina de Bourbon, acho que é Princess mesmo, eu vou deixar passando aqui na tela que eu também não vou lembrar. Gente, eu amei o perfume, tá? Gostei demais da fragrância, gostei do desempenho, eu não conheço ainda o original, né, o importado do Marina de Bourbon, mas já entrou na minha lista, com certeza, agora eu quero conhecer, ele é um floral frutado muito elegante, tá, gente, bem refinado mesmo, então eu quero conhecer urgente. Vou pausar aqui pra colocar o celular pra carregar, tá, gente, tá acabando a bateria. Bom, gente, vamos lá prosseguir, desculpa a pausa aí, eu usei aqui um também que tava um pouquinho esquecido, que é uma delícia também, que é esse aqui da Natura Todo Dia, mirtilho e framboesa, também é uma linha, assim, exclusiva, né, vem de vez em quando, ele tem um cheirinho, assim, adocicado, mas não tão intenso, é bem agradável, muito gostosinho pra usar, assim, pra você relaxar, descansar o olfato, porque ele não é tão, tão forte, então eu gosto bastante, tá, então aqui, essa linha Todo Dia, que eu usei, é, usei aqui um novo na coleção, que é o Luan Santana, Luan Santana, a gente vai bem na vibe aí, do, é, Black Opium, mas, assim, puxado pro Glow, que é aquela versão mais light, do Black Opium, eu achei assim, tá, ele não tem um desempenho tão alto, gente, quando deu 5, 6 horas, ele já foi ficando, assim, bem delicadinho, tá, é, a Jequiti colocou lá, na revista, que ele é o, antigo, né, o mesmo cheiro daquele Luan Santana, do Frasquinho Preto, tá, gente, então, pra quem já tem o Frasquinho Preto, não precisa comprar esse aqui, que é o mesmo cheiro, se vocês quiserem, depois que eu faço uma resenha mais detalhada dele, eu faço pra vocês, mas lá no Instagram, eu até já deixei algumas coisas, né, falando sobre a fragrância aí, que é uma fragrância especiada, ela é doce, ela tem nota de baunilha, pra nenê, né, vou falar um pouquinho aqui, porque quem não conhece o Black Opium, vai ficar meio perdido, tem um toquezinho frutado, um toque floral também, como eu falei com vocês, é um floral elegante, tem um leve atalcado, gente, mas nada que vai incomodar, e tem também fundinho aí, almiscarado, com notas de café, que é o que eu acho que faz mais ele ficar assim, na vibe aí do Black Opium, né, Black Opium, a família toda lá é marcada pela nota de café, bom, é, mais um aqui que eu usei, tá, esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, gente, é da Avon, é o Ameixa e Avelã, gente, esse aqui, ele e o Alegria, são os únicos, dessa ali em canto, desse frasco antigo aqui, que eu não sinto tão evidente, um cheirinho de fundo bem chato, é, os outros cremes dessa ali em canto, eles tem a fragrância, né, diferente, mas depois que você passa na pele, todos eles tem o mesmo cheiro, eu não sei identificar que cheiro que é aquele, algum, parecendo que é algum, tipo, como se fosse alguma parafina, algum óleo que eles colocam em todos, que dá aquele mesmo cheiro, sabe, então, esse aqui é o que menos tem, podem ver que tá o mais usado, eu tenho outros ali, já usado também, mas alguns tá até mais cheio, que eu quase não uso, então, tô pretendendo secar todos esses aqui, para depois comprar todos dessa linha nova, porque esse sim, gente, é, eu não sei se tem a ver, né, porque depois que passou por grupo da Natura aqui, teve essa mudança, assim, para melhor, mas assim, esses aqui tá valendo a pena, eu comprei ali, é, o de Lange, um novo, um dourado, gente, que maravilhoso, tanto o Body Splash, quanto o hidratante, eu tô apaixonada, agora, esses aqui, ó, eu já tô querendo secar, eu até coloquei eles mais pra frente ali, mas sempre eu quero passar um cheirinho mais gostoso, eu acabo não usando, gente, mas eu quero sim secar, tá, esses aqui, para não, é, ficar com esses mais, porque tem um cheirinho bem enjoativo, de menos esse, o Alegria, mas ainda assim, no fundinho eles tem, e aqui o Body Splash, né, tá até marcadinho aqui, é uma delícia, gente, é, tem um cheirinho aí de ameixa com avelã, uma cremosidade, um adocicado bem gostoso, tá, então aqui, usei esse, essa duplinha aqui pra dormir, usei na sexta-feira, um cheirinho aqui que eu gosto bastante também, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, que é o Vovó da Natura, essa aqui é a versão feminina, gente, eu sinto ele bem fresco, tá, é, é um perfume ao mesmo tempo fresco, e ao mesmo tempo marcante, é um perfume diferente de tudo que eu já tenho aqui na coleção, tá, gente, é muito gostoso, uma pena também ele não ficar sempre em catálogo, né, uma delícia, é, desconsidera o barulho que tem muita gente aqui na minha porta conversando, gente, mas se eu fosse esperar eles saírem, eu não conseguia gravar ainda hoje, usei aqui também, o, Biografia Inspire, gente, eu tô terminando, né, querendo terminar, porque terminando não, porque tá cheio, meu frasco antigo desse aqui, pra me passar a usar esse, gente, porque esse aqui, o frasquinho é bem melhor, o borrifador também, esse borrifador nem é o original, o meu quebrou, porque, ó, ele dança quando você vai borrifar, então você tem que concentrar bem no meio aqui, pra borrifar, que senão acaba borrifando errado, e quebrando igual que eu quebrei o outro, esse aqui é do frasco de Biografia tradicional, que eu sequei, graças a Deus que eu tinha um frasco vazio, pra usar o borrifador, porque senão o perfume tava perdido, né, e aí eu já quero usar esse aqui, da versão nova, né, é uma delícia, gente, um floral maravilhoso, super elegante, eu borrifei ele num bichinho aqui, no meu guarda-roupa, o quarto inteiro ficou perfumado, e eu custei a lembrar que era ele, gente, muito elegante, tá, ele passa aí por perfume importado tranquilamente, porque o cheiro dele é perfeito, perfeito demais, então usei ele, e tem boa fixação, tá, gente, usei ele, usei, é, aqui, no dia seguinte, eu fiz uma misturinha, na verdade, porque eu acho o cheiro parecido, um com o outro, né, então resolvi fazer essa brincadeira, eu dei algumas borrifadas, do Elize Blanc, e do Luna Radiante, gente, ficou muito bom, tá, porque eu acho o cheirinho de um parecido com o outro, porém, esse aqui, eu sintei ele com uma vibe mais, assim, um pouquinho mais adocicada, e esse aqui, eu acho, o floral dele, né, se destaca mais, mas assim, perfeitos, gosto muito dos dois, então, dei algumas borrifadas desse, umas duas desse aqui, ficou muito gostoso, tá, é, quem não quer investir caro no Elize Blanc, eu acho que pode conhecer o Luna Radiante, porque, né, como eu falei, eu acho, né, na minha opinião, eu acho bem parecido, e, por último aqui, deixa eu ver o que eu mais usei, usei o, kit algodão, que também tinha bem tempo que eu não lembrava de usar, né, porque eu já tô com quase todos, eu acho que todos, bem dizer ali, da linha, é, todo dia, então, acabo, né, não conseguindo usar tudo, mas, essa linha aqui é pra quem quer aquela sensação de conforto, relaxamento, eu gosto muito dessa linha de algodão, já sequei vários frasquinhos dos antigos, né, inclusive, eu acabei de secar esses dias ali, um de 200 ml, 200 gramas, né, sei lá, e agora tô com esse aqui pra usar, tá bom? Gente, então, esses foram os usados da semana passada, eu espero que vocês gostem, e o próximo vídeo vai ser os usados dessa semana agora, tá? Um beijo, gente, obrigado por assistirem até o final. Tchau. Tchau.